Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixa uma mulher morta. A vítima estava na garupa conduzida pelo marido. A repórter Natália Mendonça tem todos os detalhes pra você. Esse vídeo mostra o momento em que os socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentavam reanimar a vítima. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu aqui na divisa dos setores Fim Social e Alto do Vale. Aquela moto, que está bem ali na esquina, nela estava um casal. O marido pilotava a moto e a mulher estava na garupa. Os dois passavam por essa rua. Logo ali onde está aquele rapaz na bicicleta, eles vinham naquela rua. E no cruzamento aqui na rua VF9 do Fim Social, vinha o carro com uma carretinha logo atrás. O motorista do carro não teria visto essa moto e acabou atingindo as duas pessoas que estavam na moto em cheio. No asfalto ficou a marca da freada do carro que atropelou o casal.